Para Lula, educação é investimento. Ele implementou dezenas de programas que revolucionaram o acesso ao ensino no Brasil. Fez o ProUni, o ReUni, centenas de escolas técnicas e campos universitários. Ampliou e reestruturou o FIES. Estabeleceu o piso salarial para professores, criou o IDEB, o Fundeb, o Caminho da Escola e fortaleceu o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Se você perguntar para a mãe, o que você quer deixar para o seu filho? Ela não quer deixar a herança, ela quer deixar uma profissão para o filho. De um lado, está uma história de respeito e transformação na educação. De outro, um desfile de escândalos, incompetência e tragédia educacional. Com o Bolsonaro, já são cinco ministros em apenas três anos e meio e muitos escândalos. Teve ministro negacionista, teve ministro que vivia de atacar instituições, Teve outro que nem entrou porque mentiu no currículo. O atual precisa explicar os escândalos de superfaturamento de ônibus escolares e kits robótica. E teve o Milton, o pastor envolvido em esquema de propina em ouro e profanação da Bíblia. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Minha cara toda no fogo pelo Milton. Obrigado. Obrigado.